E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada O seu azar foi que meu talento saiu junto E não vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você tá aqui é bom, pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar no RJ Buscando o RJ Meu mano não pode dizer que eu vou buscar Eu abro o vento da burro para você Meu mano tá esquisito Ponte lá e eu não saco Até melhor, eu não crio A esse que a caixa é o talento Traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Vai lançar tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip hop já diferente Se for pra rimar pra você meu mano sabe que eu não choro Sabe não mano que eu não imploro Pra rimar com merda que nem tu Espaço não chegou Mas pra rimar com você eu preciso de esperar o apolo Rima de 3, 2, 1 Rima do centro e com passo a frente Pensamento gigante E caminhando sempre na paz gigante Hoje eu vou matar o Alexandre Porque eu sou bico e porque eu cresço mais ainda Quando o jogo é grande Independente de onde for o lugar Até porque tem uma coisa que eu vou te lembrar Você não lembra quando eu saí de SP Já nascei no RJ No meu estado eu não vou perder O meu danço é imaturo Faço um mistério no meu peito eu largo um furo Ele vai cantando, mistério é imaturo Quem pensa no passado não evolui o futuro Aê, só vai começar assim Esse cara falou até que ganha de mim Ganha de mim? Até to lero Você ganhou o alien do passado Então o alien é 2.0 2.0, mas que legal Gente, esse ataque eu nem levei a mal Você foi 2.0 e ficou mal Era bom e ficou ruim 2.0 é seu Nescal Então não forte É só Nescal e vou espantar a vaca no toque Aê, 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 aê Pode me furar Pode me sair Tomando o que é pra mim Fala mentira, toma rima A verdade toma u No rimar não comigo Cê toma no meio do cu Então pega atenção Seu arrombado Porque você não tá preparado Pra representar os braços Tá ligado? E a rima é rara E a mancha sopa Eu não tô pelo cu Eu tô na cara Ele tá na cara Sinceramente, mano Cê não tá mandando uma rima rara Porque as suas rimas Quem é pouca Não se garante com um rizinho Com a palavra que sai da sua boca Aê, então a lei me zerra Se tu garante com a sua Sua vida vai ser uma merda Perto desmonta E a aldeia Primeiro round Já tá na minha porca Fala, fala, fala Boa noite Boa noite Deixa pra depois Agora é a volta Então se quer nós dois Sem maldade Eu tô feliz Cê vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim tu vai ficar Fim todos E agora eu fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua caixão Então não tem problema Me curta nos agudos E hoje a revolta da Viena Oh, 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 oh Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó Cê recuso, boa noite Agora sofro, arrepim, bom dia prato Cê tá bem depois desse desafio É sério por aqui, meu mano Cê nem é aliado Cê recuso, boa noite Noite é boa, se é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente o lucro leva café na cama E por que cê tá rimando dentro da bolinha? E, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio? E faz que eu tô tranquilo, calmo, cruz a te ferir Me conta você, como é que tá na Utrecht? Eu tô com o trem, eu tô com o trem, eu tô com o trem Eu tô com o trem, eu tô com a cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, o porcento da minha essência Pega o pote pra você, tá me sorvendo, inteligente Aí, irmão, você é de provocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço rap com a emoção Tô com a cabeça na minha estante, é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós sem a zona Uerte, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você pulou no cu Sempre jogam no mundão, mas fumam dedos não O muro é do rau Então o cara ganha de todo e se eu doendo o teu furo E quando eu vou lá voando parede não Eu vim provar só rap e a rua é mais de rau Sinceramente, meu mano, teu corpo sabe eu rasuro Naturo, quem desafia o mais fraco é porque não vi, anda inseguro Você tá ligado que eu tô prevalecendo? Eu começo, meu mano, e não vou me esquecendo Sem desafio eu num dia difícil, você não sabe o perigo que tô tá correndo Eu nunca paro, começo, mano, e eu tô no enredo Perigo, o cate é periculoso, o que que você tá comendo Sabe, mano, o que que mais eu voto no prato Não tem trato Desapia o canto porque tá morrendo de medo do prazo Tá ligado, mano, você vem, você não é Afonso Já bati na mini ranheza, olha quem dirá o senhor é outro Então, rapaz, não sei falar, tá ligado, fazendo agora, esse é o flow Esse tá no speed, tão de matulha, tu tão slow Tá ligado e canto na batalha, tá ligado e canto na batalha O rapamê acabou de virar um mistério Isso daí foi legal Quando eu vivo meu amor, vocês sabem que isso é letal Cês chamam ele de Leôncio, fatal É que se conhecim, faz anos que eu não vejo dessa introdução e tal Toma esse que eu intertenho, cês tão gritando à toa Isso é de outro desenho Meu amor, cê tá ligado, meu parceiro agora Você mesmo quase comparação Meu planeiro se passa de uma harmônica Só que eu quero te parar no churrasco Para com isso, meu mano, meu rap é de preto Ei Sabe, então tá aqui hoje, repara no espeto Confirma na hora, o seu cérebro é um esperto Achei que você ia mudar bem, mas eu sou mais esperto Você é esperto, tá ligado? Que o raio te perda Você vem, só que cê não tá perto Você é esperto e eu sou esparta Tá ligado que você era o Thanos Tá ligado? Você tá bombando Perdeu o estado infinito e tá fudindo fazendo erro Será que você tá no Espartanos? Ei, ô, sabe que eu já me aconselho Vou saber muito bem essa é a parada Pois eu levei as joias da Manopla pra minha quebrada Cê sabe muito bem versus avassaladores Olha pra esses mano, a cara é consegu infections Wilson Wilson Você aqui possa ADVU básico Esse é o Capital Amén Tudo bem especial Essa é o dia e um mero prático Cê tá ligado parceiro Essa é a intramigração Vou ser antejado o infinito Até porque a minha onda mate se visão Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Em meu slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou